Bom dia pessoal do YouTube eu sou Edson Silva do canal Vida Verde e primeiro pessoal eu quero mostrar para vocês aqui uma dica ótima uma dica top para vocês é tá fazendo aí para acabar com aqueles pulgão coxonilha que vem invadindo aí a suas plantas logo agora no começo da primavera é hora da brotação das suas plantas aí e também é hora dos bichinhos chegar é te incomodante tirando o som é chupando aí a seiva das suas folhagens então vamos lá eu tenho aqui ó para preparação do nosso pesticida caseiro aí ó eu tenho aqui para preparação um litro de água eu vou colocar um litro de água aqui no borrifador preste bem atenção nesse preparo pessoal para vocês não é exceder para não colocar carga excessiva aí é para não tá prejudicando as plantas e a saber desde já eu dou outra dica quando vocês for fazerem essa receita aqui use depois do pôr do sol só depois do pôr do sol porque eu vou usar coisas aqui que pode queimar sua planta caso é for usado de manhã eu tenho aqui um litro de água como eu já disse agora eu tenho aqui uma colherzinha dessa aqui de chá e eu tenho uma colherzinha de chá do detergente neutro preste bem atenção nessa receita que é tira e de queda para acabar com os pulgão coxonilha para acabar com esses bichinhos que fica chupando a seiva aí da sua planta pode ser qualquer planta jabuticaba é o pimentão citro eu mesmo vou usar no meu pé de limão mas você pode tá usando em qualquer planta aí que dá pulgão e coxonilha pode ser na suculenta tudo quanto é planta que você tiver eu tenho aqui um litro de água e já tem aqui uma colher dessa aqui de detergente agora nós vamos aqui com vinagre pessoal o vinagre também não tem preferência não nem o detergente tem que ser um detergente neutro e o vinagre mais uma colherzinha do vinagre também aqui ó vou colocar nesse preparado nós aqui uma colherzinha do detergente uma colherzinha do vinagre do vinagre dentro de um litro de água agora agora nós vamos fechar vou fechar e vou dar um pouquinho só de pressão nele aqui para a gente tá usando então pessoal aqui ó eu vim bater aqui é vocês podem observar aqui olha o jeito que está de pulgãozinho porque é porque isso aqui é a brotação nova que eu falei com vocês então é só a gente dá é uma borrifada é só dar uma borrifadinha nela assim ó ó ó então eu vou borrifar aqui ó nessas pontas onde eu tô vendo que está infestada aí dos pulgãozinho ó se você fazer assim ó adeus pulgão amanhã esse pé tá limpinho ó se você fazer assim ó 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 e aqui pessoal uma vez toda borrifadinha assim eu não tenho a hoje mais o sol então desse jeito aqui já está prontinho é é só vocês deixar aguardar que até amanhã não tem nenhum pulgãozinho aqui mais se você gostou aí ó dessa dica se inscreva no canal deixa aí o seu like e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora